Se você copiar e colar a sensidade que eu vou te mostrar nesse vídeo, você pode sair daqui ainda hoje dando full vermelho. É isso mesmo, Baile. Já imaginou você ir dando só capa com qualquer arma no Free Fire, basicamente utilizando uma sens totalmente secreta e proibida pela Garena que eu vou te mostrar aqui. Porque com essa sens você não precisa ter o melhor celular, você não precisa alterar um milhão de configurações inúteis, porque a única coisa que você precisa fazer é copiar e colar sensibilidade. Os ProPlays não querem que você saiba dela e eu tô até com medo da Garena no meio da BAM por revelar ela, porque o capa chega praticamente sozinho e ninguém vai clicar contra você. Eles jamais vão te contar, mas eu vou revelar detalhe por detalhe e com certeza muita gente ainda hoje vai dar full vermelho utilizando essa sens. Você tá ligado, Mobile? Não tem nada pior do que você ficar dando peitão e por mais que a gente goste do peitão, no Free Fire o foco é sempre na cabeça. Quando você usar essa sens, você vai dar full vermelho, seus amigos vão virar clipada, você nunca mais vai dar peitão e você vai ganhar muito mais 4x4, você vai ganhar muito mais zoom e você vai pegar um mestre muito rápido. Porque só pra você ter noção, eu tô com 92% de taxa só usando essa sens. Olha só isso aqui pra você ver, Mobile. Você nunca mais vai errar o capa, mas antes de eu revelar qual que é essa sensibilidade, eu quero saber quem aqui já consegue clicar no botão do like e quem consegue se inscrever aqui no canal da Neto. Porque se você quiser ficar com a sensibilizada todos os dias, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e também não esqueça de comentar bastante melhor sensibilidade. Porque quem mais comentar, eu vou mandar um salve no próximo vídeo e vou mandar um salve agora para o João Vitor, que foi o brabo que mais comentou. E agora que você já fez tudo isso, mexe bastante atenção, porque eu só vou mostrar a ciência apenas uma vez e é só aqui no canal da Lenda que você vê isso. A sensibilidade, Mobile, tá toda no zero, não tem segredo pra configurar, é muito fácil mostrar o passo a passo pra você sair desse vídeo dando só trilhares, porque eu não quero ver ninguém dando peitão. Eu quero muito que você dê só capa e eu quero muito que você saia desse vídeo dando só trilhares, pensando que a sua merda tá menstruada. Na mira geral, depois dessa atualização, se você deixar no 100 ou se você deixar a sua sense muito alta, vai ficar passando da cabeça, você vai pinar seus tiros. E o intuito aqui é que a mira gruda na cabeça, parecendo que ela tá menstruada, parecendo que você usou programinha. Os ProPlays, eles estão usando uma sense mais baixa pra jogar mapa aberto. Mas como o foco aqui é CS, é 4x4, é X1, a gente tem que aumentar um pouco a sense, tem que deixar exatamente no 93 pra você conseguir dar capa, tanto com o Mac-10, com o UMP, com o Thompson, e também com a arma de um tiro. Deixa a geral que a mira branca é no 93. A segunda mira que você tem que configurar, a mais importante de todas, é a mira 2x, pra você dar backtrack, pra você dar uma setinha de Mac-10, pra você dar uma setinha de UMP, com o AUG, com as armas que você tem a mira 2x no CS, no 4x4. Na da Blame, eu não mexo nela, porque a da Blame a gente dá mais peito que capa, então não precisa mexer na da Blame. É somente a mira geral e a mira 2x que você vai mexer, porque essa é uma sense mais focada em 4x4, mais focada em X1, pra você oprimir os seus amigos e eles não clicarem contra você. E é muito importante, assim que você coloca essa sensibilidade, você precisa vir aqui na ilustramento e acostumar com ela, nada vai adiantar você, direto a partida que você vai pinar, acostuma com a sense antes e vem treinar de 12, vem treinar de desert, vem treinar de UMP com as armas de sempre 4x4. Olha só isso aqui, olha só a jump, olha como é que gruda, olha só como é que gruda, mobile. Não espalha tiro, a mira gruda na cabeça, é assim que a sua sense vai ficar, mano. Olha só isso aqui, você vai sair desse vídeo com a sense desse jeito, olha isso aqui, eu posso ficar aqui até amanhã, quando eu vou dar peitão, olha só o satisfatório de 12. Toma, tô falando, mobile. Com essa sense, ninguém vai clicar contra você, usa tudo igual eu tô passando, agora você já sabe a sense, eu vou te passar qual que é o tamanho certo do botão de atirar, então assiste o vídeo até o final, porque se você ir pra alguma parte, você não vai saber a sense toda completa, não vai saber os truques que é pra você fazer, e você vai ficar dando peitão e vai aparecer o mobile falido. E agora a parte principal da sensibilidade, que muita gente não se atenta a esse detalhe, que é a parte do botão de atirar. E nessa nova atualização, com essa sense específica, o seu botão esquerdo tem que ficar não apenas mostrar ao mirar, não coloca no sempre, igual eu passei nos últimos vídeos. Tem que deixar somente o botão direito, deixa um tamanho 58 nessa mesma posição que eu tô usando ele. Eu passei o dia todo testando várias posições diferentes, até achar o que os ProPlay estão usando, e é nessa posição e nesse tamanho. Tem que deixar sempre um vãozinho embaixo do botão de tirar, pra quando você arrastar o capa, você arrastar ele fazendo o formato de um J ou um formato de um 6. Olha só o meu botão, fica no formato de um J, tá vendo? É assim que você vai arrastar o capa, pra mira grudar na cabeça, sempre fazendo o formato de um J na hora de você arrastar o capa pra cima. Tem que deixar nessa mesma posição, o botão esquerdo pode deixar do lado esquerdo, pra você avançar o gelo, pra você recuar o gelo no X1, no 4x4. Não precisa colocar ele dentro do botão direito. É somente nessa sense específica que você precisa deixar o botão esquerdo ali. Você viu o tamanho do botão tirar, te face a sensibilidade. Se você usa DP, eu vou passar DP pra cada telefone agora. Se você não usa, pode usar mobile. Olha a de 12 agora. Pra quem gosta de 12, peguei, puxei, toma. Agora eu vou passar DP de cada telefone, assiste o vídeo até o final. Sense mobile, começando, passando as configurações de DP pra você usar. Começando com a velocidade do ponteiro, que muita gente acha que não faz diferença. Coloque a velocidade do ponteiro no máximo. O clique automático, você vai ter que ativar ele pra deixar no curto. E o cursor do mouse grande, você também tem que ativar. É só isso que tem que mexer. Não precisa mexer em talkback, não precisa mexer em mais nada. É somente essas configurações. E agora, DP pra quem joga no Samsung A10, você vai usar a 815 DP. Se você joga no A02, é 570. Se você joga no A01, é 595. E se você joga no A20, é 620 DPI. Se você quer que eu faça uma DPI específico solar, comenta qual telefone você joga, porque no próximo dia eu trago e teste pra você. Pra quem joga no J5, é 350. E pra quem joga no J7, é 595. É, mobile, vocês viram que eu passei tudo certinho pra vocês. É apenas copiar e colar. Segue a calda lenda. Faça tudo igual eu passei nesse vídeo. Porque graças a isso, já tô de mão no CS Rankeable. E se liga só na taxa da lenda. Dá 92.58. Eu quero muito que a sua taxa seja alta assim também, porque você não merece caderno peitão. E eu quero que você dê full vermelho, parecendo a caminheta menstruada, pra ninguém clicar contra você. Aquele seu amigo que faz mais um troca, você vai poder chamar ele pro X1. Ele não vai clicar, ele vai virar clipado. Você vai ficar zoando ele o dia todo depois. Assim que você colocar a sensibilidade, apenas copiar e colar, igual eu passei nesse vídeo, vem aqui na ilha de treinamento, fica treinando até você acostumar com a sensibilidade. É muito fácil, porque não é difícil. Só você vem aqui, pega a sua arma preferida, e vem treinar e acostumar com a sensibilidade em frente às botecão. Pode ficar tranquilo, que a sens na ilha não muda. Quem fala isso é mobile falido. A sens na ilha é a mesma dos outros modos. Vem parar em frente às botecão, e vai treinando até você acostumar com a sens, pra você ir a partir do normal. Essa sens vai funcionar no SES ranqueado, essa sens vai funcionar no X1, vai funcionar no Gladiadores, no 4x4, aonde quer que você seja, essa sens vai funcionar, porque é uma sens muito simples. Ela é totalmente secreta. Os próprios não querem que você saiba, de tão apelona que ela é. Só pra você ter noção, vou pegar a jump, e se liga nisso aqui. Já mostrei pra vocês antes, vou mostrar de novo. Peguei jump, mirei, olha como é que já gruda. Olha só isso, mobile. Olha só isso. O que foi lá no mobile? 16 tiros na cabeça, apenas 2 no peito, a mira gruda automaticamente na cabeça, você não precisa fazer força, não precisa colocar um monte de configuração inútil, é apenas você copiar e colar, e vir aqui na ilha. Vou pegar de novo, toma, aqui. Se liga, mobile. Olha como é que ela gruda. Tô falando mobile. Essa é a melhor sensibilidade do Free Fire, usa tudo igual eu tô passando pra você, pra ninguém clicar contra você, porque você não merece cada no peitão. Dar peitão é coisa de mobile falido, e você não é mobile falido. Aqui no canal da Lenda, só tem mobile brabo, e eu tenho certeza que você é um deles. Então, faça tudo igual o parceiro nesse vídeo, não esqueça de clicar no botão do like, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque é só aqui que tem as melhores dicas do Free Fire. Se você gostou desse vídeo, clica no like, se inscreve no canal, e não esqueça de comentar bastante melhor sensibilidade. Muita gente pede pra jogar comigo, os 10 primeiros que mandar o pedido pra Lenda, eu vou aceitar. O meu ID é esse aí que tá na tela, e assim que você me adicionar, comenta aqui nos comentários, qual que é o seu link, pra eu saber que foi você que mandou o pedido pra mim, eu vou aceitar você. Porque muita gente me envia pedido, mas eu não sei de onde são essas pessoas. Então, pra eu saber que foi você, pra eu jogar com você, adiciona a Lenda, e comenta aqui nos comentários, o seu link pra eu aceitar. Quero pegar mestre, e eu quero te ajudar a pegar mestre, com as melhores sensibilidades, pra gente fazer ninguém clicar contra a gente. O vídeo já está chegando ao final, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e até a próxima, seu mobile.